Se passar de um minuto Eu tô com saudade Eu tô com saudade Do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Eu tô com saudade Nosso beijo gostoso Eu vou puxar tarde Pra gente ir fazendo amor Eu sei que ele quer, eu não te vi Eu sei que ele quer, eu não te vi Eu sei que ele quer, eu não te vi Agora tem a chance por te dar desculpa Não é que já que me aceitou, escuta Se passar de um minuto Não pode desligar Não é minha casa Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Pra me merecer quando eu mereço então Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso 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 Eu tô com saudade do nosso beijo esmeralda Tchau, tchau.